Música Acabou de embarcar, hein? E vão viajar por vários estilos, várias épocas de hoje Música É perigoso, seu sorriso É um sorriso, eu sinto um gozo E preciso de meados curiosos Viva cifrado, riso de mulher Música Não sei se é caço, caçador Não sei se é caço, caçador Não sei se é caçador, não sei se é caçador Não sei se é caçador, não sei se é caçador Aqui estou, pelo seu dispor Música Tocam de mim E me ardua, mas assim Pra você E o outro vem Em cima E você vir pra me escutar Pois é que eu vou, pra não rimar Com os amigos do meu pai, vou sair Usando eu quero saber se vai caber Ou vou me sensurar, será? E pra você, eu dei sua vez E o olhar para ele fez aquele sim Nem o dinâmico só saiu, vindo embora Outro por você Que pena Que desperdiçou